Depois de três anos afastado das discussões dos países latino-americanos e caribenhos, o Brasil volta a integrar a CELAC. A presença do presidente Lula em Buenos Aires, na Argentina, país que hoje ocupa a presidência da CELAC, marca o retorno do Brasil ao grupo após três anos de afastamento. O governo do presidente Lula vem com esse propósito muito claro de privilegiar o caminho da negociação, do diálogo, de buscar pontos de entendimento. O Brasil participou diretamente da criação da CELAC ao convocar e sediar, em 2008, na Bahia, a primeira cúpula de países da América Latina e Caribe. Em 2010, a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos foi formalmente estabelecida no México. O grupo busca a integração e a coordenação política, econômica e social de todos os 33 países da região latino-americana e caribenha. Nós devemos aprovar uma declaração geral em Buenos Aires, se chama Declaração de Buenos Aires, uma declaração de presidentes, que cobre uma vasta gama de temas, e mais 12 declarações temáticas, que são declarações usualmente propostas por países, mas negociadas depois e tomadas e aprovadas de forma consensual, que cobrem uma ampla gama de temas. A CELAC também é uma importante ferramenta para o diálogo da América Latina com o mundo. Hoje, o grupo mantém mecanismos de cooperação com a União Europeia, China, Rússia e Índia, além de outros países. Não há que se pensar em termos excludentes, ou temos que nos relacionar prioritariamente com o Mercosul, ou com a América do Sul, ou com a América Latina. Tudo isso compõe a reconfiguração de um panorama regional, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista econômico, da integração.